Você nasceu em tempos de mudança, viu o genoma ser descrito e a busca pela cura do câncer vencer mais um round. Viu a vacina contra a dengue finalmente chegar e a luta contra o zika vírus unir o mundo. Viu o H1N1 deixar de ser uma epidemia e o HIV estar cada dia mais perto do fim. Você viu o mundo mudar, chegou a sua vez de mudá-lo. Vestibular Unimar, 22 de outubro Medicina, 29 de outubro demais cursos. Inscreva-se pelo site unimar.br Vestibular Unimar.